Música Sindifisco é multado em 1 milhão e 350 mil reais por descumprir a ordem de manter quórum do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais durante greve da categoria. No início de dezembro a relatora ministra Regina Helena Costa concedeu parcialmente a tutela antecipada requerida pela União para determinar que o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais assegurasse a manutenção do quórum paritário necessário à realização das sessões de julgamento dos órgãos colegiados do CARF sob pena de multa de 30 mil reais por sessão não realizada. Apesar da decisão a União informou nos autos o descumprimento reiterado da tutela de urgência pelo sindicato que alegou não ter descumprido a decisão liminar porque foi garantida a presença de um auditor fiscal por turma de julgamento a fim de atender o quórum previsto no regimento interno do CARF. Mas a relatora apontou nos termos do decreto 70.235 de 1972 que dispõe sobre o processo administrativo fiscal que a composição das câmaras e das turmas do CARF deve respeitar a paridade entre os representantes da Fazenda Nacional e dos contribuintes. O objetivo da norma, segundo a relatora, é assegurar igualdade nos julgamentos dos órgãos colegiados sob pena de comprometer a natureza e a finalidade do Conselho. Ainda de acordo com a relatora, a previsão regimental, a qual fixa um quórum de votação por maioria simples para a decisão dos órgãos colegiados, não autoriza o descumprimento da norma de composição paritária entre os membros. A regra regimental dispondo acerca do quórum de votação também não dispensa a convocação de suplentes para a manutenção da composição legal dos órgãos julgadores. Legenda por Sônia Ruberti